Juninho Fletcher O que ela fez comigo, nenhuma outra nunca fez Não, eu vou pegar no meu passar, tem um mancheiro de pirigate Eu vou cair na náte como ela, sim, e se merda Sempre de chate que tu, chamando atenção A cor de pirigate ninguém esquece Não, eu quero ver, levante o dedo aí quem gosta de pirigete Levante o dedo aí quem gosta de piseiro Levante o dedo aí quem gosta de pirigete Levante o dedo aí quem gosta de piseiro Levante o dedo aí quem gosta de pirigete Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Levanta o dedo aí quem gosta de piriguete Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Eu vou pegar o meu poço e te vou encher de piriguete Eu vou cair na mágica com elas ninguém se mete Sempre lhe saia contando, chamando a atenção O que ela fez comigo nem outra não perfeição Eu vou pegar o meu poço e te vou encher de piriguete Eu vou cair na mágica com elas ninguém se mete Sempre lhe saia contando, chamando a atenção A por de piriguete ninguém esquece Não, eu quero ver, levante o dedo aí quem gosta de piriguete Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Levanta o dedo aí quem gosta de piriguete Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Levanta o dedo aí quem gosta de piseiro Juninho Pley Juninho Pley E conhecido na bala como o bolzinho da lapada O reto bumbum, o chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pede com carinho que eu tô bem gostosinho E conhecido na bala como o bolzinho da lapada O reto bumbum, o chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pede com carinho que eu tô bem gostosinho Olha aqui, tome, 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 lapada do bolzinho Lá para de som, chega você vai gostar esse swing É gostoso, tá na boca do porra A mulherada pediu toca Juninho Pley de novo Olha aqui tome, 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 lapada do bolzinho Lá para de som, chega você vai gostar esse swing É gostoso, tá na boca do porra A mulherada pediu toca Juninho Pley de novo E conhecido na bala como um golzinho da lapada O rei do santinho se chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pedem com carinho que eu tô bem gostoso E conhecido na bala como um golzinho da lapada O rei do santinho se chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pedem com carinho que eu tô bem gostos E olha aqui, tome, tome, tome Lapada do golzinho, lapada de som Chega, você vai gostar, esse swing é gostoso Tá na boca do porra, a mulherada pediu pra cajuninho Feito novo, olha aqui, tome, tome, tome Lapada do golzinho, lapada de som Chega, você vai gostar, esse swing é gostoso Tá na boca do porra, a mulherada pediu Juninho Play Eu acho que já nasci lá no meio do desmanteiro Gosto onde tem parra, recebejo o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Juninho cê não tem jeito Você só sai à noite e só chega de manhã Eu acho que já nasci lá no meio do desmanteiro Gosto onde tem parra, recebejo o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Juninho cê não tem jeito Você só sai à noite e só chega de manhã cedo Mãe, vou continuar bebendo, Mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda eu vou moendo Mãe, vou continuar bebendo, Mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda eu vou moendo Mãe, vou continuar bebendo, Mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda eu vou moendo Mãe, vou continuar bebendo, Mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda eu vou moendo Eu acho que já nasci lá no meio do desmanteiro Gosto onde tem parra, tem cerveja o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Júlio, cê não tem jeito Você só sai a notícia, chega de manhã Se deu, eu acho que já nasci lá no meio do desmanteiro Gosto onde tem parra, tem cerveja o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Júlio, cê não tem jeito Você só sai a noite, só chega de manhã cedo Mãe, vou continuar bebendo, enquanto mais eu bebo Mas ainda vou moendo Mãe, vou continuar bebendo Mãe, vou continuar bebendo Mas vou continuar bebendo, enquanto mais eu vivo, mais ainda vou moendo Mas vou continuar bebendo, mas vou continuar bebendo E quanto mais eu vivo, mais ainda vou moendo Juninho Play Juninho Play E fala que eu não peço a mulher da vida assim E doida, e doida E doida, e doida E doida pelo rojinho E fala que eu não peço a mulher da vida assim E doida, e doida E doida pelo magrinho Olha que fala por aí que nós é caça seu Que nós não peço gostar de Gansadinho Coincido pela rua como uns moleque viranha Só bate de carrão e mulher da vida assim E fala por aí que nós é caça seu Que nós não peço a Gansadinho Coincido pela rua como uns moleque viranha Só bate de carrão e mulher da vida assim Fala que fala que eu não peço a mulherada, fica assim E toda, e toda, e toda pelo rojo E fala que eu não peço a mulherada, fica assim E toda, e toda, e toda pelo magrim Juninho Play Fiz aquela noite que eu iria me dar bem Chamei a novinha pra sair Chegando na balada bebemos que Red Bull E ela logo me falou assim Vou no banheiro Além de me dar o dolo e eu fiquei quebrado aqui Além de me dar o dolo e eu fiquei quebrado aqui Fiz aquela noite que eu iria me dar bem Chamei a novinha pra sair Chegando na balada bebemos que Red Bull E ela logo me falou assim Vou no banheiro Agora eu volto aqui Fez aquela noite que eu iria me dar bem Além de me dar o dolo e eu fiquei quebrado aqui Fez aquela noite que eu iria me dar ficar assim E ela logo me falou assim Vê aquela noite que eu iria me dar bem Fiquei quebrado aqui Juninho Play É o novo índice do verão Pra gerar um puxir Ela joga o bumbum por alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jeque, ciró e xandó Olha a sopinha descendo em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É o novo índice do verão Pra gerar um puxir Ela joga o bumbum por alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jeque, ciró e xandó Olha a sopinha descendo em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Juninho Play Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou a pormesia Me desculpa, sobinho, que desige Me perdoa atrás de maluco E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo de ir Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aguentar levar o novo acaso Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou a pormesia Me desculpa, sobinho, que desigir Me perdoa atrás de maluco E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo de ir Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aguentar levar o novo acaso Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou a pormesia Juninho Play Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é ciente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um papo Ainda não me chame de meu né Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu né Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é ciente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um papo Ainda não me chame de meu né Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu né Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu né Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Juninho Play Juninho Play Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder te beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sate e me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder te beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sate e me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Juninho Play Ela tentou Usar um roco parecido a vento O meu escote de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou E quando o beijo não me arpeou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu? Pra explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até partir Se deu seis ou três de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se deu seis ou três de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida dentro O meu escote de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou E quando o beijo não me arpeou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu? Pra explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até partir Se deu seis ou três de você Se deu seis ou três de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se deu seis ou três de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele E quando o beijo não vai deixar descer Eu não vou deixar descer Mas eu sei É uma minha outra dele Eu sei Se deu seis ou três de você E eu sei Eu sei Minha outra dele